Música A minha agente de turismo me comunicou que estaria inaugurando o Vila Galetouros e me desperdou a curiosidade, sim. Música Achei um projeto muito inovador. Eu achei lindo, assim, muito bonito, enorme. Minha primeira sensação quando eu pisei no primeiro degrau aqui do Vila Galetouros foi que seria uma experiência única. Música Toda a instalação está perfeita. Me apaixonei pelos quadros. Gostei muito das acomodações, da comida. Música Os jantares são de excelência, são muito bons. Música A diversidade do cardápio de produtos que eles nos servem, que nos oferecem, é fantástico. Música As piscinas são ótimas. Música Equipe de entretenimento, excelente. Música O espaço infantil é maravilhoso. É tudo muito bom. Música A equipe está com a sinergia muito grande, com brilho no olhar, e de querer realmente buscar a entrega que o hóspede vem como objetivo. Música Eu gostei de tudo. Ele me surpreende a cada momento. Música É isso que eu procuro nas minhas férias junto com a minha família. É muito gratificante você vir no lugar e ser muito bem tratado, como nós somos aqui. Música Adoro estar em Vila Galé, recomendo. Por isso que estou aqui. Música Eles são de parabéns. Obrigado mesmo. Música Nós amamos o Vila Galé, né? Música 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 Música